Olá, eu sou a professora Meire Valda Souza Salles, professora do Departamento de Educação do Campus 1, atuando na graduação e também no Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade, que atualmente sou a coordenadora. Lidero o grupo de pesquisa Formação, Tecnologias e Educação à Distância e Currículo, que é o Fortec, o qual hoje desenvolve algumas atividades ampliadas de pesquisa com as tecnologias, formação e a constituição de práticas curriculares, tanto no âmbito da universidade como no âmbito da educação básica. Falar das experiências da roda de conversa, a gente primeiro tem que falar o que é a roda de conversa. O Fortec tem algumas atividades permanentes, que são o ciclo de debate sobre educação à distância, o próprio seminário do Fortec, que esse é bianual, e as rodas de conversa. Essas rodas de conversa, elas não têm uma agenda prévia, elas são desenvolvidas a partir das demandas temáticas que temos no grupo para conversar com outras pessoas, para ampliar os estudos, e normalmente elas são desenvolvidas com os convidados externos das nossas bancas de defesa, de tese de qualificações, e com algumas pessoas amigas de outras instituições, que a gente convida para ampliar o nosso repertório teórico e também o nosso repertório de experiências em relação às temáticas vinculadas com a formação, com a inserção e uso das tecnologias nos processos de ensino nas diversas ambiências, acerca da metodologia da educação à distância e da sua formalização enquanto prática educativa nas instituições públicas e do desenvolvimento do currículo como práticas curriculares e como constituitores de identidade nas ambiências escolares e trazer a roda de conversa para este período de pandemia foi uma ideia que tivemos para fazer, mover o grupo. Estávamos muito angustiados em relação à parada que foi nos encaminhada no dia 18. A gente tem uma dinâmica de um estudo permanente e ficamos mais angustiados ainda com a possibilidade de não nos encontrarmos. Então tivemos a ideia de chamar alguns amigos para pensar as primeiras rodas, as duas primeiras rodas do mês de abril. Nesse sentido, a gente convidou a professora Kátia Marise, que fez o primeiro teste. Neste primeiro teste, fizemos uma roda de conversa entre nós, convidando outras pessoas que estavam nas nossas listas de contato e fizemos utilizando uma plataforma de web conferência que nos desse possibilidade de ter essas outras pessoas e essas outras pessoas interagirem. Então utilizamos o Team Link. Foi muito boa a atividade, só que aí não contávamos de ter, participando dessa primeira roda, mais de 70 pessoas. Isso nos angustiou. E aí percebemos que a temática posta na roda, que era pensar a educação nesse período de pandemia, com a discussão para pensar a ambiência dos espaços educativos, como sobreviver a essa angústia, e essa angústia pandêmica, como já denominaram, mas como sobreviver e continuar desenvolvendo os trabalhos. E isso nos preocupou a quantidade de pessoas. Essa preocupação nos levou a fazer várias pesquisas, inclusive convidar maridos de orientanda, que são analistas de sistemas, outras pessoas a nos dar sugestões de como poderíamos fazer a roda e abrir a roda para o mundo. Nessas tentativas, fizemos um teste com a RNP, fizemos um teste com o Teams da Microsoft, fizemos um teste com o Hangout, mas nada fazia com que a gente movimentasse as redes. O marido de uma orientanda nossa, Brian, marido de Lorena Paim, citou o StreamYard, mas disse que era um app pago, mas que a gente podia utilizar os 30 dias sem pagar nada, como experimento. Entramos no StreamYard, fizemos uma conta e começamos a testar. Como a gente tem o Facebook do grupo e a gente também tem o YouTube do grupo, fizemos a primeira experiência com o StreamYard, trazendo duas pessoas para falarem conosco sobre docência em tempos de pandemia e acabou dando certo. Utilizamos os 30 dias nesse período e nesse período a gente pôde trazer pessoas que são do nosso rol de amizade acadêmica e que são muito importantes no país nas discussões sobre tecnologia e educação e foi de grande sucesso. Qual a maior dificuldade que encontramos nesse processo? A dificuldade foi o desconhecimento em relação à plataforma, a dificuldade foi a gente acertar o manejo disso, fazendo, graças a Deus que as pessoas aceitaram encaminhar suas propostas de trabalho e também aceitaram participar nos nossos testes, então fomos testando, aprendendo, testando no meio disso tudo e a maior dificuldade ainda foi quando venceram os 30 dias e que tínhamos que pagar em dólar a mensalidade. O que a gente pode destacar de positivo nisso tudo? Primeiro, esse período de pandemia fez com que nós, pesquisadores de tecnologia na universidade, principalmente, eu posso falar muito próximo das pessoas que constituem o grupo, que a gente reforçasse a certeza que já tínhamos antes, que nós não sabemos tudo e que nós precisamos sempre estar explorando, buscando outras oportunidades, buscando outras ambiências para conhecer possibilidades. Esse foi um dos pontos positivos. O outro ponto positivo é que essa ideia nos levou a fazer uma grande busca, uma grande pesquisa com dois membros do grupo, mais incluindo eu também, então três pessoas, sobre todas as plataformas, dispositivos, recursos que pudessem ser utilizados como web conferência, como espaço de reunião virtual e como eles funcionavam a partir da instalação em vários recursos, vários aparelhos, justamente para a gente perceber o tamanho dos arquivos, qual era a capacidade das máquinas, se eles tinham em língua portuguesa, para justamente fazer esse mapa e disponibilizar isso em rede para as pessoas. Então, contribuiu bastante. A gente fez um levantamento de 14, agora 15, plataformas possíveis para isso. A partir disso, contactamos com outras várias pessoas e já encaminhamos uma pesquisa maior em torno disso para disponibilizar para a universidade. Parte dessa pesquisa já está num curso de formação que a universidade oferecerá. Então, isso para nós foi muito gratificante. O outro ponto gratificante que encontramos nisso é que esta ideia da roda ela pôde fazer com que a gente pensasse em reeditar o seminário do Fortec que foi cancelado, que seria 28, 29 e 30 do mês de abril e nós reeditamos como um web seminário e um web seminário trazendo, para além do que fizemos nas rodas de conversa, a possibilidade de interação do público online com todos os participantes. Então, a roda ajudou que reuníssemos colegas, amigos, outras pessoas que pesquisam e pensam tecnologia na educação, possibilidades alternativas na educação com outras metodologias, pessoas que nem imaginávamos que cederia ao nosso convite e que agora a gente encaminhou de uma maneira bem saudável e frutífera que nos ajudou muito nas pesquisas. Então, acredito que pensar tecnologias na educação hoje, principalmente nesse tempo de pandemia, é se desafiar. Então, todos convidados a um desafio de conhecer o desconhecido e experimentar todas as possibilidades que as tecnologias digitais nos apresentam. E aí E aí E aí E aí E aí E aí